Você fez a prova da Guarda Municipal da Prefeitura e do Cabo de Santo Agostinho e quer ver a correção de raciocínio, então vem comigo, que nesse vídeo você vai aprender. Eu sou o professor Renato Oliveira e estou aqui para corrigir essa prova da IBFC que aconteceu ontem com vocês. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e você vai receber e vai vir aqui nos assistir. Também, baixe o material primeiro para você acompanhar, para ver qual o modelo dessa prova e também para você entrar na nossa lista VIP e receber conteúdos exclusivos rumo à sua aprovação. E também, deixa eu mostrar aqui para vocês, um caso de sucesso de um aluno nosso, estudou com a gente e foi bem nessa prova. Professor, boa noite. Hoje eu fiz a prova da Prefeitura do Cabo, Guarda Municipal. Fui muito bem a RLM, de acordo com o método MPP. Neymar, Mané, isso tudo você vai ver aqui se tu não conhece. E caiu uma questão de conjunto lógico e foi moleza. Acertei todas. Você está de parabéns. Nega todo mundo e a inverte, troca o E pelo O, na negação. Dia 6 do 11 sai o resultado, mas já sei que em RLM fui bem em todas. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. Amém. Por esse coração grandioso que você e seu amigo Marcão têm em ajudar nas realizações de sonhos. Abraço, Carlos André. Passei horas assistindo a videoaulas. Não tem jeito. É sentar o dia na cadeira, estudar, que a coisa acontece. Está aí. O Carlos foi muito bem. Eu tenho certeza que foi um diferencial. Cristão, se você quer receber mais conteúdos ainda, minhas redes sociais, todo dia tem conteúdo. Todo dia tem dois vídeos na minha rede social. Nas redes sociais. Na minha, na do Marcão, que está aqui, e na do Matemática para Passar. É só você procurar Matemática para Passar. E vamos começar. Esse é o modelo de prova B, que a aluna mandou. É o modelo B. Legal? Deixar claro aqui para você que esse é o modelo B. Considere a proposição composta abaixo. A proposição composta já deu a cara dele. João vai ao trabalho de ônibus ou João vai de trem. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que contém a correta negação. Ele quer a negação do ou. Como é que a gente faz para negar o ou no método MPP? Primeira coisa, vou escrever aqui, negação do ou. Para você ter anotado aí, negação do ou. Troca pelo e. E nega tudo. Acabou. É isso que ele estava falando. Segue aí, eu só. Apenas siga o método. Troca pelo e, nega tudo. Então, vamos lá. Como é que vai ficar essa negação? Vou direto aqui, que prova a gente tem que dar tempo. O João vai ao trabalho de ônibus ou o João vai de trem. Primeira coisa, eu tiro o ou, pego o e. Vou buscar a opção que tem e. Letra A não tem e. Letra B tem ou, está fora. Está fora com ou. Aqui tem e. Pronto. Vou matar. João vai ao trabalho de ônibus. Vai ficar João. Não vai ao trabalho de ônibus. João não vai ao trabalho de ônibus. E, João vai de trem. Fica João. Não vai de trem. João não vai de trem. Pronto. Marco o V da vitória. Letra D é o método MPP com você. Eu vi até um comentário aí agora, de uma pessoa que falou. Eu não sei nem o que é método MPP. É um método matemático para passar. De ensinar raciocínio lógico e matemática. Bora lá. Bora aprender. Você acabou? Ah, me dá aí uma palinha, Renato. Dá uma degustação. Galera, não tem degustação, não. Já viu a quantidade de aula? A gente dá a verdade. A gente dá sobremesa, entrada, prato principal e sobremesa. É isso mesmo que a gente dá. Porque a quantidade de conteúdo que a gente publica diariamente é absurda. Vamos lá? Ó, analise a proposição composta abaixo, adaptada do poema Permanência de Carlos Dumont de Andrade. Se dia virar que nenhum será alumbrado, então no mesmo esquecimento se fundirão. Dentre as alternativas abaixo, assinale que contém a correta equivalência. Galera, o problema falou equivalência são três situações. Ou ele vai falar equivalência, equivalente, ou vai pedir igual. Tá legal? Então, o que você vai fazer malandramente? Falou equivalência. Método MPP na V. Equivalência 1. São duas equivalências que nós falamos. Nega tudo e inverte. Tá legal? E a equivalência 2 é o Neymar. Ok? O que é o Neymar? Você nega a frente, muda para o ou e mantém a de trás. Ok, ok. Nega ou mantém. Esse é o Neymar. Tranquilo até aí? Zero trauma? Renato, como é que eu vou saber qual das duas usar? Você vai saber qual das duas usar, galera? Olhando para a questão. Já sabe o que é equivalência? Você testa a primeira. Tem a resposta marca. Não tem. Faz a segunda. Vamos lá? A primeira é o Nega Tudo e Inverte. Você vai pegar a frase, vai negar e inverter. Vai ficar se... Aqui, ó. No mesmo esquecimento se fundirão, vai ficar se no mesmo... Tem que negar e inverter. Esquecimento... Não se fundirão. Então... Dia virá que nenhum será lembrado. Então, dia não virá que nenhum será lembrado. Ok, ok. Então, qual é o meu gabarito? É a letra C. Marco V da Vitória. Se no mesmo esquecimento não se fundirão, então o dia não virá que nenhum será lembrado. Pronto. Neguei tudo, inverti. Fui feliz. Bora aprender. Bora lá para a próxima. Bora? Próxima. Leia a proposição composta abaixo. O céu não é rosa e... As árvores não são azuis. Dentre as alternativas abaixo, assinale que contém a correta negação. Opa! Negação do E. O que tem que fazer para negar o E, galera? Negação do E. Vou botar aqui para você a negação do E. Troca. Pelo OU. E nega tudo. Acabou. Ué, deixa eu ver, Renato. Se for para negar o OU, eu troco pelo E e nego tudo. Sim. Se for para negar o E, eu troco pelo OU e nego tudo. Exatamente. É isso que se faz. Tá bom? Ué, Renato, mas a negação do E pode ser o C então também. Pode, mas isso é outra aula. Tá? Isso é outro momento. Aqui a gente mata. Então, vamos lá rapidinho. Troca o E pelo OU. Qual opção tem OU? A, B, C, D está fora. Já risco. Agora tem que negar. Muito cuidado. O céu não é rosa. Quando você nega, fica. O céu é rosa. Letra A está valendo. As árvores não são azuis. Quando você nega, fica. As árvores são azuis. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marca aí. V da vitória. Bora aprender. Próxima. Muita gente pedindo para a gente corrigir essa prova. E aí, nessa correria, eu estou fazendo aqui com vocês. para vocês ver essa correção para arrebentar o método MPP. Tamo junto. Você tem que ver qual vai ser o próximo passo. Próximo passo. Não pode parar. Você evoluiu. Vou fazer PM Pernambuco. Continua. Vou fazer PM Ceará. Continua. Vou fazer PM Bahia que está aí. Continua. Entendeu? Ah, vou fazer um outro concurso aqui. Continua. Não para de estudar nunca. Todo dia tem conteúdo. São três passos para você mudar a história da sua vida com a matemática e o raciocínio. Primeiro, está inscrito aqui no canal. E assistir a playlist Matemática Básica para Passar, caso você venha fazer matemática. Segundo, assistir todas as aulas que nós postamos aqui no canal. Todo dia tem aula. E terceiro, vem estudar com a gente pelo nosso curso, que aí vai ser o diferencial. Você vai chegar para o próximo nível. Mas aqui tem muito conteúdo bom. Muito, muito. Diversos casos de sucesso. Pessoas que só estudam pelo YouTube e conseguiram. Ah, mas será que eu consigo? Aí depende de você. Bora lá. Olha, leia o trecho abaixo, retirado do poema Quadrilha de Carlos Drummond de Andrade. João amava Tereza, amava, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Lili, ela não amou ninguém. Não amou ninguém. Bem, uma pessoa representa, por meio de um diagrama, lógico, esses versos conforme abaixo. João amava. A seta representa, amava. E aí tem as iniciadas. João amava Tereza. João amava Tereza. Que amava Raimundo. A seta está indo para quem ama. Olha, o João amava Tereza. A seta vai para ela. Tereza amava Raimundo. A seta está para ela. Raimundo amava Maria. A seta está para ela. Maria amava Joaquim. A seta está para ela. Joaquim amava Lili. Não amava ninguém. Então, ela não manda a seta para ninguém. Ela não amava ninguém. Então, sempre a seta mostra quem amava. Quem amava quem, tá? A partir dessa representação, foi proposto um novo poema. Ali, ó. De cara, ó. Tu já bota aqui. Amava. Já vai escrevendo, ó. Amava. 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 Pronto. O cara vai amava. Ó. João amava. Tereza e Maria. João amava Tereza e Maria. Maria amava Lili. Né? Lili? É. Maria amava Lili. Lili amava. Tereza. Mas, e também amava Joaquim. Joaquim amava Raimundo. Pronto. Aí. Aí uma ideia, né? Só você seguir. Bora ver essa resposta. Sinal alternativa correta quanto a uma construção que é compatível com o diagrama. Deixa eu tirar aqui. Correta quanto a uma construção que é compatível com o diagrama e a lógica que o incorpora. Então vamos lá. Vamos comigo. Voltei aqui. Vem comigo. João amava Maria. João amava Maria. Que amava Lili. Que amava Tereza. Tá certo. João amava Maria. Tá certo. Que amava Lili. Maria amava Lili. Tá certo. Que amava Tereza. Lili amava Tereza. Tá certo. Que amava Raimundo. Tereza não amava Raimundo. Então, ele trata fora. Joaquim amava Tereza. Já tá fora. Joaquim amava o Raimundo. Tá fora. João amava Maria. Que amava Raimundo. Tá errado. João amava Maria. Que amava Raimundo. Tá errado. Então, o gabarito só pode ser a letra de Marco V da Vitória. Vamos lá. João amava Tereza. Certo. João amava Tereza. E Maria. E Maria. Pronto. João amava Tereza e Maria. João amava Tereza e Maria. Certo isso. Que amava Lili. Certo. Que amava Tereza. E Joaquim. Tá certo. Que, como Tereza, não amava Lili. E Joaquim, que amava Raimundo. Joaquim amava Raimundo. Que, como Tereza, não amava ninguém. Tereza não amava ninguém. Não tem seta da Tereza. Nem do Raimundo. Certíssimo. Beleza? Perfeito. Questão de interpretação. João, questão tranquila. João amava Tereza e Maria. Que amava Lili. Maria amava Lili. Que amava Tereza. E Joaquim amava. Lili amava. Que amava Raimundo. Que, como Tereza, não amava ninguém. Tereza e Raimundo não amavam ninguém. Choribola? Tranquilo. Beleza. Questão de interpretação. Tranquilo. Vamos lá. Considere o excerto abaixo. Quando o céu está azul, não chove. Se o céu está azul agora, então não choverá até o final do dia. Assinale a alternativa que classifica corretamente a lógica adotada. Ele quer a alternativa que classifica corretamente a lógica adotada na argumentação exposta. A argumentação é dedução, falácia, tautologia e indução. Meu Deus. Galera, você tem que se ligar nisso aqui. Dedução e indução. Falácia é algo falso. Dedução. A dedução, ela parte do geral, parte do geral, de um caso geral para um particular. Sempre a dedução vai partir de um caso geral. Por exemplo, todo vascaíno é feliz, Renato é vascaíno, logo Renato é feliz. Peguei o todo, então caso geral. Aí peguei ali o Renato, partindo do caso geral, cheguei em um caso particular. Já a indução, ela parte de um caso particular para provar um caso geral. Tá legal? Que é o caso dessa questão aqui. Quando o céu está azul, não chove. Cara, esse é um caso o quê? Particular. Por quê? Só quando o céu está azul que não chove. Esse é um caso particular. Aí, se o céu está azul agora, então não choverá até o final do dia. Já é um caso geral. Então, esse é um exemplo de indução, marco Z da vitória. Quando o céu está azul, não chove. É um caso particular. Se o céu está azul, então não vai chover. Porra, é um caso particular. Só quando o céu está azul que não vai chover. Aí depois vem, se o céu está azul agora, então não choverá até o final do dia. Já foi um caso geral até o final do dia. Então, indução. Partiu de um particular para um geral. Deixa isso anotado. Cabalito D, vamos para 21, que é uma questão de interpretação, cara. Em mais de 2019, a revista Superinteressante publicou matéria sobre a propagação de notícias falsas na rede social Twitter estudado por um grupo. De acordo com uma análise de conteúdo do Laboratório de Mídia do Massachusetts, Institute of Technology, MIT, mais fácil, MIT, mais fácil falar, as fake news se disseminam. As fake news, fake news, seis vezes mais rápido do que notícias verdadeiras nessa rede social. O poder da fake news, ela vai mais rápido, seis vezes mais rápido do que notícia verdadeira. O estudo analisou 126 mil histórias contadas, 2006 e 2017, os dados foram compartilhados por cerca de 3 milhões de pessoas, mais de 4 milhões e meio. Você vai separando essas coisas de número, porque pode ser o que você precisa. Seis organizações independentes verificaram as delegações, incluindo instituições respeitadas, checais de fato, etc. No estudo, considera-se o número de pessoas que replicou notícias identificadas como falsas em um determinado período de tempo e a veracidade que pode ser definida pela proporção, o número de pessoas sobre umidade de tempo. Nesse sentido, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiros ou falsos. Então vamos lá, vamos analisar e dar valor verdadeiro ou falso. Uma notícia falsa, fake news, chega ao mesmo número de pessoas que uma notícia verdadeira, mas em um tempo seis vezes menor do que verdadeiro. Por quê? Ela se propaga seis vezes mais rápido. Então quando eu lançar uma notícia falsa, ela vai levar um tempo seis vezes menor para chegar nas pessoas do que se eu lançar uma notícia verdadeira. Por quê? Ela se propaga seis vezes mais rápido. Logo, o tempo dela chegar em quem vê a verdadeira é seis vezes menor. Tá legal? Então uma é verdadeira. Segundo, uma notícia falsa chega a seis vezes mais pessoas que as notícias verdadeiras e ao mesmo tempo. Verdadeira também, porque ela se propaga seis vezes mais rápido. E a terceira, as pessoas tendem a replicar seis vezes mais notícias falsas do que notícias verdadeiras. Verdadeira também, porque ela se propaga seis vezes mais rápido. Então qual é o meu gabarito? Letra B, marco V da vitória. A primeira que tem que tomar cuidado, porque de repente na interpretação aí eu fico enrolado. Uma notícia falsa chega ao mesmo número de pessoas que uma notícia verdadeira, mas em um tempo seis vezes menor. Com certeza. A notícia falsa, ela propaga seis vezes mais rápido. Então o tempo dela vai ser seis vezes menor para chegar em uma pessoa do que a verdadeira. Correto? Porque ela é mais rápida, logo ela leva menos tempo. Se ela é seis vezes mais rápida, ela leva o tempo dela seis vezes menor para chegar a alguém. Então a primeira verdadeira, letra B. Show de bola? Tranquilo? Bora! Para a próxima. Vamos lá. Lê atentamente bolas iguais numeradas em ordem crescente. Lê atentamente, né? Bolas iguais numeradas em ordem crescente de 1 a 20 são pós e um marrom no opaco. 10 bolas são azuis, 10 bolas são vermelhas. Então assim, a análise é a afirmativa abaixo. 1. Está até marcada aqui. Na prova também vai estar marcada a opção correta. A probabilidade de um sorteio aleatório ser retirado da urna em uma bola azul é de uma em duas, ou seja, 50%. Se dá igual, blá, blá, blá. Quanto ao fundamento em termos do raciocínio lógico utilizado, a análise é a alternativa correta. Indução, dedução. A gente tem que lembrar o que é dedução e indução que eu ensinei agora. Dedução é o passo do geral para o particular, indução particular para o geral. Então vamos lá. A primeira, a probabilidade de um sorteio aleatório, estou indo do geral, é um sorteio aleatório e tudo o que tem lá. Estou indo do geral, ser retirado uma urna de bola azul. É algo particular. Se eu vou do geral para o particular, eu estou em um problema de dedução. Então um é dedução. É isso que ele quer. Geral para o particular, eu estou na dedução. Letra A está fora e letra D está fora porque um é dedução. Fica entre a B e a C. Dois. Se dez bolas da urna forem retiradas em sequência. Dez bolas retiradas em sequência. Opa! É um caso particular, porque a urna tem 20. É um caso particular. E todas são azuis? Todas são azuis. Muito particular. Então o sorteio é provavelmente viciado. O sorteio, ou seja, ele partiu do particular para um geral, para afirmar do sorteio. Então eu estou diante de uma indução. Porque a indução vai do particular para o geral. E aí, assim, eu já elimino e fico com a letra B. Marco o V da vitória. Letra B. Vamos falar da 3, mas já dá para matar. A 3. Se 19 bolas forem retiradas sem reposição. Isso é um caso geral. Então, a última bola na urna é conhecida. Está partindo para um particular. Então, em um geral, tirar 19, a última urna da bola é conhecida. Com certeza, é um caso particular. Você vai tirar 19, a última é conhecida. Geral para o particular, a 3 é dedução. Muito bom. Então está aí. Gabarito letra B e o porquê de ser dedução e indução. Está bom? Então, bora lá. Para o próximo. Em uma determinada base de dados, existem três categorias A, B e C. Verifica-se que valem as regras descritas nas afirmativas abaixo. Essa daqui é bem tranquila. A aluninha MPP detonou raciocínio lógico na guarda. Se o dado é da categoria A, então também é da categoria B. Primeira coisa. Quando ele fala, se o dado é da A, então é da B. Ele está falando para a gente que todo A é B. Pronto. Vamos para a gente que todo A é B. Então, o A tem que estar todo dentro do B. Se o dado é da categoria A, então não é da C. O que ele acabou de afirmar? Que nenhum A é C. Olha aí, aparecendo. Mas eu estou mostrando isso para você. Mas não precisa não, tá? Eu vou te mostrar que não precisa. Se o dado é da categoria B, então pode ser da categoria C. O que ele falou, galera? Que algum B é C. É isso que ele falou. Tudo bem? Mas se você tem interpretação, você bate essa questão. Sem problema algum. Eu digo para você, sem problema algum, sem medo de ser feliz. Porque olha para cá. Se o dado é da categoria A, então também é da B. Então o A tem que estar dentro do B. Letra A está batendo. Letra B está batendo. A letra C está batendo? Não. Então já está fora. Arrisca. A letra D está batendo? O A. Se o A também é da B? Não. Tem galera de fora. Então está fora. Tá bom? Se o dado é da categoria A, então não é da C. Está certo. O A não é da C. Está certo. Não está batendo. Três. Se o dado é da categoria B, então pode ser da C. Então B pode ser da C. Certinho aqui. Qual é o gabarito? Letra A. Algum A, algum B. No outro está ali. Se o dado é da B, pode ser. Não. Aqui tudo quer ser é do B. Então correta a letra A. Está bom? Está aí meu gabarito. Letra A. Próxima. Questão de probabilidade. Interessante essa questão. Vamos lá. Leia o excerto da matéria extraída da mídia sobre a composição étnica brasileira. Em 2016, a população saltou, aí tu vai se sublinhar, 200,5 milhões de habitantes e os brancos deixaram de ser maioria, representando 44,2. Os pardos passaram a representar a maior parte, 46,7. E os pretos são agora 8,2. Na população brasileira, verifica-se ainda que o número de mulheres classificadas pelo sexo biológico corresponde a cerca de 52% da população. Então 52% do total, né? Considere que escolhe-se aleatoriamente um CPF de uma pessoa sobre o valor aproximado da probabilidade dele pertencer a uma pessoa que seja mulher e preta. Valor aproximado. Eu adoro quando ele fala valor aproximado, porque quando ele fala valor aproximado não precisa nem fazer a conta toda, mas enfim. da probabilidade, então um probleminha de probabilidade dele pertencer a uma pessoa que seja mulher e preta ou mulher e parda. Assinale a alternativa correta. Eu vou dizer, meu Deus, como é que eu vou fazer? Vem aqui comigo, vem cá, vem aqui com o Titi, ó. Tem que ser mulher e preta ou mulher e parda. Pô, tranquilo. Olha pra cá. Pra ser mulher, qual é o percentual? 52% vezes Aqui é preta. Pra ser preta é 8,2%. Lembrando que como é uma correção de prova, até tô dando uma recordada da teoria, mas tô indo muito direto. Por quê? Correção de prova é assim que funciona. Então o que acontece, galera? As aulas, vocês sabem que a gente dá a teoria ali antes e tal, quando necessário. Tem as aulas teóricas aqui no canal também. Não sei se você sabe, mas todo sábado e todo domingo. Semana nós tivemos o programa, não fizemos, mas semana vem e volta. Todo sábado é raciocínio para concurso. Todo domingo é matemática para concurso. E nós estamos numa série de raciocínio lógico e matemática em exercícios. Sábado agora vai ser negação em exercícios. E domingo vai ser probabilidade em exercícios. Então assista. Estamos falando de probabilidade aqui, né? Então olha só, toda vez que aparecer, deixa só anotado aí, cara, o E na probabilidade, você multiplica, tá legal? E toda vez que aparecer o O, você soma, tá legal? E multiplica ou soma. Então ok, por isso que eu multipliquei, que é o E. Agora é o O, eu vou somar. Agora, dela ser mulher e parda. Mulher, 52%. Vezes ser parda. Parda é, aqui ó, pardo, 46,7%. Morreu. Aí tem que fazer essa conta que vai dar resultado. Só que olha só, como ele falou que é valor aproximado, cara, pô, vou aproximar, velho. Eu não vou fazer a conta com 8,2%. É prova, é guerra, cara. Na guerra quem vai primeiro? Você ou inimigo? O inimigo. 8,2% eu vou botar 8%. Não vai dar diferença. Se eu quisesse o valor exato, eu tinha botado o valor bonito ali. Ou o valor exato ali. Então, bora. Ah, então 46,7%. Então eu vou botar 46%. Exatamente, pô. Aí 52 vezes 8. Galera, olha pra cá. No método MPP, nós ensinamos o método do esquece primeiro pra fazer isso. O que é o método do esquece primeiro pra resolver isso? Você vai multiplicar todo mundo. 52 vezes 8. Você multiplica. 52 vezes 8 dá 16,416. Correto? 416. E a parada é, método do esquece primeiro, deixa eu botar aqui e pegar a borracha. Método do esquece primeiro porque você sempre esquece o primeiro símbolo da porcentagem. Sempre. E aí você esquece o primeiro símbolo da porcentagem e faz sabe o quê? Conta quantos sobraram. Sobraram dois? Então você volta duas casas. Esse já é o resultado em percentual. Então essa conta dá 4,16%. Muita gente... No outro dia eu fiz um vídeo, conheci nesse macete do método MPP. E teve gente que falou, professor, mas eu fiz na calculadora, deu errado. É óbvio, na calculadora vai dar número decimal. E aí se você passar pra percentual, vai. Esse macete ele é tão bom, porque se você fizer, já dá o resultado em percentual. Já vai chegar aqui, ó, na resposta. Mas se você não gostou, não dá conta. Continua fazendo o que você tá fazendo e seja feliz. A gente é amigo, tá bom? O pessoal entenda isso. A galera fez. Ah, não deu a mesma coisa. Óbvio que não vai dar a mesma coisa. Por que não dá a mesma coisa? Porque ali tu encontra o valor em decimal. Tem que passar pra percentual. Porque eu tô te ensinando aqui no método MPP, já vem em percentual. Sempre, sempre. Toda vez. Tá? Eu vou fazer aqui 52 vezes 46, tá? Fazer assim, dá pra fazer no quebra-quebra. Vamos fazer assim. 6 vezes 2, 12. 31, né? 4 vezes 2, 8. 20, né? 2, 9, 3, 23. E aí tu vai esquecer o primeiro. Deixa eu pegar aqui a borracha. É o método do esquece primeiro. Tu vai esquecer o primeiro. E vai voltar aqui e vai contar. Aqui, ó. São dois. Volta dois casos. Então, deu 23,92. Né? Tu já voltei os dois casos? Ah, pô. Como é que tu voltou as duas casas? Aqui, ó. Não é 2.392? Volta dois. 23,92. Então, fica. 4,16% mais 23,92%. Isso daí vai dar aproximadamente 28, né? Arredondando aí, ó. Nem fazer a conta. 28%, tá? Porque aqui, ó. 23 mais 4, 27. Essa quantia aqui, 90 mais 10 já daria 28. 28%. Qual a resposta mais perto de 28%? Letra C. 28,5. Acabou. Arredonda. A conta fica melhor assim. Você não fica sofrendo. Faça isso. Aí a resposta. Letra C. Ok? Show? Então, lembrando, você tem que ver, eu falei no início da questão dessa aula, que o modelo de prova que eu peguei é o B. Então, você tem que ver se o senhor é B. Senão, vai olhando a resposta. Provavelmente, vai estar, as questões podem estar em ordem trocada, gabarito em ordem trocada. Então, vai olhando. Então, antes você botar, a questão tá errada aí, ó. O gabarito é B. Vê o seu modelo de prova. Por favor, pelo amor de Deus, hein? Deus tá vendo você aí, agindo aí, querendo atrapalhar a parada. Vamos lá, próximo. Analise a proposição abaixo, adaptada às reflexões sobre o tempo do pensador cristão Santo Agostinho e sua obra e as confissões. Se eu quero explicar o que é o tempo, ó. Já vou focar aqui, ó. Se, então. Se eu quero explicar o que é o tempo, então, vejo que não sei explicar o que ele é. Sinal de alternativa correta que indica a negação. Show de bola, ó. Tudo que o... Deixa eu ver o nome dele aqui, ó. Ó. Tudo que o Carlos falou, ó. Olha o que ele falou, ó. Neymar, Mané. Não quero Neymar, mas teve a clarença. Mané, vai ver agora. Nega todo mundo e a inverte. Tá aí. Equivalência. Troca E pelo O. Troca O pelo E. Tá por aí, ó. Tudo na prova, meu irmão. Tudo na prova. Tá tudo aí. Tudo na prova, ó. Tá aqui. Essa é a última questão. Vem comigo. Então, vamos lá. Negação. Como é que é a negação do centão, ó? Negação do centão. Como é que é a negação do centão? É o famoso Mané. O que é o Mané? Mantém e nega. Tá? O que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer. Vou direto ali. Você troca o centão pelo E. No lugar do então, entra o E. Então, eu tenho que buscar na resposta onde tem O. Letra B tem E. Agora, você usa o Mané. O que é o Mané? Mantém na frente. Nega atrás. A da frente tá escrita. Eu quero explicar o que é o tempo. Então, tem que ficar escrita. Eu quero explicar o que é o tempo. Aqui, ó. Eu quero explicar o que é o tempo. Perfeito. E a de trás. Vejo que não sei explicar o que ele é. Tem que negar. Negar isso fica. Vejo que sei explicar o que ele é. Vejo que sei explicar o que ele é. Pronto. Marca o V da Vitória. Letra B de bola. Tá aí meu gabarito. Show de bola. Legal essa, né? Então, negação do Mané. E tá aí. Você pediu. Nós atendemos. Tá aí a correção. Espero que você tenha ido bem. Se você tiver ido bem, deixe um depoimento lá no site para nós inspirarmos mais pessoas que nós acreditamos que o Meta do MPP muda o mundo. Por que ele muda o mundo? Porque pessoas mais felizes fazem um mundo melhor. E a pessoa fica mais feliz quando aprende, quando consegue resolver, quando consegue conquistar a sua vaga. E hoje, dia do servidor público, nada melhor do que fazer essa correção que já faltava. E a nossa, vamos lá, nossa mensagem. Nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Então, como eu falei com vocês ainda agora, não desistam. Continuem. Já pense no próximo passo. Você já começou a estudar. Então, não desista. Continua. Que tudo vai valer a pena no final. Show? Eu tenho certeza que no próximo dia do servidor público, você estará em casa aproveitando. Show de bola. Galera, muito obrigado a todos. Foi um prazer. Até a próxima semana. Está só começando. Muitos aulões para vocês arrebentarem aí. Valeu? Um beijo. Até lá. Tchau. Tchau.